Rony Alves de Oliveira, de 37 anos, e Adelson Temotio de Almeida, de 60 anos, foram presos com cerca de 50 quilos de droga. Vários tablets de maconha, 6 quilos de skunk, balanças de precisão e placas de carros adulteradas. A polícia chegou até o Rony através de uma denúncia anônima. Nós recebemos uma denúncia sobre um indivíduo que estaria na caminhonete Rai Lux de cor prata e que faria a entrega de uma droga. Ao abordar o indivíduo que estava conduzindo ela, foi constatado que ele tem várias passagens por tráfico de droga, do Código da Lei 11.343 e pelo Código Penal também. Segundo a polícia, a Rony comprava uma grande quantidade de droga fora do Brasil e vendia para pontos de tráfico em Goiás e em outros estados brasileiros. Ele usava uma caminhonete com placa e chassi adulterados para transportar a droga. Na contabilidade do tráfico, a polícia encontrou indícios de uma alta movimentação de dinheiro. A gente estima que é uma quantidade muito grande de droga. Você pode perceber pelas anotações deles e essa contabilidade deles lá, você vê que são anotações de 150 mil para um, 200 mil para outro, 100 mil e desse jeito são vários. Tem vários nomes. Toda essa droga foi encontrada na casa do seu Adelson, de 60 anos. Segundo o que ele mesmo confirmou à polícia, ele recebia uma quantia em dinheiro para ceder a casa para o Rony guardar essa droga dentro da casa. Seu Adelson, quanto o senhor recebia mais ou menos assim para eles guardarem essa droga? Eu peguei com ele e ele me deu só 1.500 reais. E o que ele pedia para o senhor? Não, só pediu para guardar, mas não sabia que ia dar essa bagunça toda. E há quanto tempo mais ou menos isso, seu Adelson? O que eu conheci ele, eu tenho um ano que eu conheci ele, mas quando ele colocou esse treino lá, eu tenho uma semana e pouco. O senhor já conhecia ele depois que você deu a casa do senhor? Eu conheci ele, mas não sabia que ele estava mexendo com esse treino. Mas o senhor não via lá? Porque parece que a quantidade de droga era muita. Não, quando ele chegou lá eu conheço a droga, mas eu não uso, conheço ela, mas eu não uso isso. E aí, quando foi a última vez que ele te pagou? Não, foi semana passada que me deu esse dinheiro lá. Só me deu 1.500 reais e depois disse que me pagava, mas até agora não deu nada. Rony tem várias passagens pela polícia. Recebeu alvará de soltura há três meses. Ele faz parte de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Ele e o seu Adelson vão responder por tráfico de drogas, associação criminosa e adulteração de veículos.